A Fundação propôs falando agora sobre orientações básicas que deve constar no manual de instruções e uso quando você adquire um produto eletrônico. Deve constar características técnicas do produto, informação sobre a utilização do fio terra para evitar dessa forma descarga elétrica muito forte, instruções para instalação do produto com segurança a fim de evitar acidentes de consumo. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre manuais de instrução.